Minha casa é de caboclo Ali eu tenho de tudo E Deus tem a proteção O ar que eu respiro é puro Brilhar o arroz almaduro Na praia e silhuajã Tenho cachorro de caça Espingarda, cartocheia O pai é o cheio de mil Dezoito vacas leiteias Um cavalo vão de cela Que é tratado na cocheira Mantimentos com fartura Lata cheias de gordura Guardadas na frateleira Aos domingos eu saio cedo Isto é meu passatempo Espingarda, tiracolo Patrona de aviamento Os cachorros estão na trela Pulando e contentamento Estrelos americanos Que no rastro sai o rando Na espera eu fico atento O dia que eu vou pro rio Levo meu feixe de vara Também levo um covo grande Que eu mesmo fiz de taquara Eu tenho um poço cevado Só pra pegar via para Se a noite não dá peixe Eu tiro esse desfecho No coro das capivais Assim leva a minha vida Sem mágoa no coração Na cabelinha da serra Faço as minhas orações Nas minhas preces eu peço A Deus sua proteção Protegei minha família Minha doce moradia Meu recanto de sertão Meu recanto de sertão Meu recanto de sertão